Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia Auler e venho convidar vocês para participarem do estande da UFT na AgroTins 2021, que nesse ano ocorrerá novamente em formato 100% digital. Você pesquisador, pesquisadora, envia os vídeos de suas pesquisas, produtos e serviços para o e-mail niti.uft.edu.br até o dia 13 de junho. Vamos mostrar para a sociedade o que produzimos na universidade? Conto com vocês. Até lá!